O último encontro da seleção brasileira antes da Copa do Mundo deve promover uma experiência importante. Nos primeiros treinos da semana, no CT do Spartak, em Moscou, Tite vai indicar se Renato Augusto, um dos símbolos recentes da equipe, pode ficar no banco de reservas para que novas maneiras de atuar sejam observadas. Primeiro com William em seu lugar, no Amistoso da próxima sexta-feira, diante dos russos, depois com Fernandinho, dia 27 contra a Alemanha, em Berlim. William será titular do Brasil nos dois próximos Amistosos Foto, Reuters, o técnico quer fortalecer o setor com dois jogadores em excelente fase na Inglaterra, William no Chelsea, Fernandinho no Manchester City, enquanto Renato Augusto disputou apenas três partidas em 2018 pelo Beijing Luan. A temporada chinesa parou em novembro e só foi retomada em março. Renato Augusto, três jogos William, 16 jogos, seis gols Fernandinho, 13 jogos, um gol Fernandinho pode ganhar chance diante da Alemanha. Foto Pedro Martins, Mova Press, há meses o treinador da seleção sonha colocar Felipe Coutinho centralizado com William e Neymar dos lados. No ano passado, a má condição física de Coutinho nas rodadas de setembro, eliminatórias, e novembro, Amistosos, freou esse teste, palavra que Tite não aprova, mas certamente entenderá seu contexto. Dessa vez será Neymar, com o pé direito recém-operado, o desfalque. Mas como não há mais tempo até o Mundial, a comissão não pode mais adiar a centralização de Coutinho, que seria o substituto mais natural do craque ao ser deslocado para o lado esquerdo. Douglas Costa deverá entrar no setor. No primeiro Amistoso, o Brasil pode ter meio mais leve e velocidade pelos lados, com Coutinho centralizado. Foto, Globo e Esporte.com Tite acha que Coutinho pode ser o tal ritmista que ele tem citado em entrevistas. O jogador responsável por acelerar ou cadenciar o jogo, atendendo a necessidade da equipe. Com ele por dentro, o Brasil fica mais leve e ganha alternativas para furar a linha defensiva da Rússia que, na projeção da comissão técnica, terá cinco jogadores. O técnico deu a dica em sua última entrevista coletiva, ao responder sobre a formação da equipe sem Neymar. O Douglas Costa jogou muito pela Juventus contra o Tottenham, e na Liga dos Campeões pode jogar na direita ou na esquerda, onde teve seu maior momento no Bayern com o Guardiola. Numa função parecida com a do Neymar, há a possibilidade do Coutinho vir por dentro com o aproveitamento do Willian, que está num grande momento. No dia 27, porém, diante da Alemanha, e em Berlim, a observação deverá ser de um meio campo mais parrudo, com Fernandinho na função de Renato Augusto. No City ele atua mais recuado, no lugar que Casemiro ocupa na seleção, Willian de um lado e Coutinho de outro. Para enfrentar os alemães, Fernandinho ganha força e deve se juntar a Casemiro e Paulinho no meio campo. Foto, globoesporte.com Tite sabe que perderá o talento do improviso, mas ganhará combatividade e força para tentar cortar as linhas de passes dos armadores alemães, um clássico do bom futebol praticado pelos atuais campeões do mundo. O nível menor de enfrentamento do futebol chinês foi determinante para que Renato Augusto ganhasse concorrência no meio campo. Outros jogadores perderam espaço por atuarem no país asiático. É o caso de Gil, campeão brasileiro com a comissão técnica da seleção pelo Corinthians, em 2015. Nem essa proximidade o manteve na lista de convocados, na avaliação feita. O zagueiro não tinha mais o ritmo dos concorrentes para enfrentar atacantes de altíssimo nível. Diego Tardelli, companheiro de Gil no Xandong Luneng, chegou a ser convocado para as últimas partidas das eliminatórias, contra Bolívia e Chile. Apesar de contar com a admiração técnica de Tite e seus auxiliares, não entrou em campo nem voltou a ser chamado. Outros jogadores de sucesso do futebol chinês, e o exemplo máximo é Ricardo Goulart, frequentemente campeão e artilheiro, não receberam chances de Tite, que vibrou quando Paulinho trocou o Guangzhou Evergrande pelo Barcelona, no meio do ano passado. Nas eliminatórias, 16 jogos 15 como titular, 3 gols, 1.368 minutos em campo com Tite, 16 jogos 14 como titular, 1 gol, 1.214 minutos em campo em cena corriqueira. Renato Augusto e Tite debatem a postura tática da seleção, foto, Diego Guichard, Globoesporte.com, o meia goza de imenso prestígio na seleção brasileira. Participou.